Gente, eu vim falar um pouquinho sobre esse comentário aqui do Gui, esse comentário que a gente recebeu nesse vídeo, que ele fez muitos comentários bons e o Gui, gente, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa incrível, ele é uma pessoa que vocês não conhecem, que tá aqui por trás do celular todos os dias, né? E todos os dias ele recebe muitos comentários ofensivos, falando dele, falando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é intrometido, que ele é invasivo, até que ele é vaga essa palavra que eu não quero. Só que o Gui, gente, ele não é isso, o Gui é uma pessoa maravilhosa, ele é a pessoa que tá aqui nesse comentário e a pessoa que só quem convive com ele sabe, no coração enorme que ele tem, da bondade que ele tem, ele faz tudo sempre pra manter as pessoas bem, pra agradar as pessoas. Ele é aquela pessoa que ele pensa muito no futuro, tudo no bem, no bem-estar da família dele e sempre tentando adequar pra todo mundo, pra ninguém sair chateado. Tipo, um exemplo, a gente combina disso aí pra comer, aí combinou no almoço, um exemplo, a refala, no almoço eu não posso ir, ah, então que horário? Três horas dá? Quatro horas? Se não dá pra gente almoçar, vamos tomar um café. Sempre procura manter a união e assim, pra que todo mundo consiga ir à vontade. Ah, minha mãe não gosta de comer isso, esse aqui todo mundo gosta de comer, então vamos nesse lugar, né? Sempre assim. E um excelente filho. Eu nunca vi ele faltar respeito com os pais dele, eu acho até engraçado, porque eles em si, o Cote, a Lu, o Guilherme, eles têm uma maneira de se tratar assim, eles são muito brincalhões, e só que isso é entre eles, e acaba que eles brincam e ninguém fica chateado. É, ontem ele recebeu bastante comentário negativo em relação ao vídeo que ele fez pro Cote. Gente, foi tudo bem, é o jeito dele e o Cote se brincar, se tratar. Muita gente fala que é falta de respeito, mas é a maneira deles e eles se entendem. Daqui a pouco eles estão brincando, o Gui brinca com o Cote, daqui a pouco o Cote tá brincando com o Gui. E é a maneira deles, e eu acho muito bacana, muito, porque parece que são amigos, que são irmãos, e eu acho isso muito bonito, né? O Gui tem um coração enorme, um coração maravilhoso, que ele tira dele pra dar pra quem precisa. E assim, como eu já falei, um excelente filho, um excelente companheiro pra mim. Ele não é só meu marido, ele é meu companheiro, ele é meu amigo. Um excelente pai, é aquela pessoa que ela tá sempre por trás, incentivando. Às vezes a gente não acorda num dia bom, ele não, vamos, vamos pra cima. Mais um dia você acordou, você tá com saúde, olha o nosso filho, como é que ele tá bem. Então, ele tá sempre colocando alguém pra cima. E eu nunca vi ele se sentir abatido, ele acordar, mesmo no dia que ele não acorda bem, que às vezes eu conheço, ele tá sempre sorrindo. Ele tá sempre mostrando que tá bem, pra levar todo mundo com essa energia boa, né? Então, ele não se deixa, assim, mostrar que ele tá abalado. E durante muito tempo, eu sofri muito com esses comentários que faziam sobre ele. E ele sempre falou assim pra mim, amor, eu não sou isso. Você me conhece. Isso diz mais a respeito da pessoa que tá escrevendo do que de mim. Eu não vou me deixar abalar por isso, porque eu sei quem eu sou. Meu Deus sabe quem eu sou. Então, gente, ele é sempre essa pessoa, assim, sempre pra frente, sempre brincalhão, um ótimo pai, nem preciso falar o quanto que ele é um bom pai pro Noah. Sempre preocupado. E, assim, ele fala pra mim, nossa, eu queria que o Noah fosse grudado em mim, que nem ele em você. Que às vezes ele tem que me ajudar. E o Noah, que é só eu. Às vezes eu tô ali na cozinha com o Noah, mexendo na panela. E ele já tentou de inúmeras formas pegar o Noah pra me ajudar, mas o Noah não vai. É no tempo dele. Quem é mãe aí, dizem que mãe de menino é assim, né? Então, é isso. Mas ele não mede esforços pra me ajudar. É um homem de muita fé. Sempre pensa lá no presente, no futuro. Sempre batalha pra conquistar algo pro futuro. Agora tudo ele pensa no futuro do Noah. Não, então vamos trabalhar, vamos trabalhar pra gente dar uma vida confortável pro Noah. E esse é o Gui, que eu conheço. Eu lembro que quando ele contou mais cedo aí que a gente tava conversando pra se conhecer. E eu falava assim, gente, quem que é? Eu nem conheço ele, né? Eu conheci a Rebeca, mas era de grupos de amigos que eu conheci a Rê. Nunca tive muito contato assim. E ele lá insistindo, até que um dia eu resolvi dar uma chance pra ele. E assim, a nossa conexão foi tão forte, foi tão grande, que o nosso primeiro encontro parecia que a gente se conhecia há anos. Parecia que a gente era muito amigos há anos. O papo fluiu, sabe? Foi aquela coisa gostosa, aquele frio na barriga. Foi muito bom. E é assim, a gente vive assim, tudo a gente resolve, procura resolver bem. Ele nunca toma uma atitude sem falar comigo e eu também não. A gente sempre tenta resolver de uma maneira que fique bom pros dois lados. Tanto comigo também, quanto com os pais, com a família dele, com a Rê. Ele sempre tenta buscar essa união, gente. E esse é o Gui, o Gui desse comentário aqui. Que ela falou que ele serve de exemplo pra muitas famílias, né? Muitos casais. E ele serve mesmo, muito. Totalmente diferente desses outros comentários que ele recebe aí todos os dias. Mas, como ele mesmo diz, eu não sou isso que essas pessoas falam. E ele fala, o mais importante é que vocês, a minha família é Deus, me conhece. Então, pra mim tá tudo bom. E eu tento levar esse lado dele pra mim também. Sempre pensando no que eu sou, o que eu represento pra mim, pra minha família e pra Deus. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí do que é o Gui, atrás do celular, né? Ele tá sempre mostrando o nosso lado e acaba que não mostra muito dele. Mas eu já falei um pouquinho pra vocês desse meu companheirão aí que Deus me deu. Eu tô ficando até emocionada. Ai, Guilherme. Como é bom amar, né? É muito bom. Amar e ser amada. E acordar todo dia com o Gui. Me dando bom dia. Falando que eu sou linda, que eu sou não sei o que. Isso não tem preço. Um beijão. Que você também... Que Deus abençoe muito o relacionamento de vocês. Não só com o seu parceiro ou parceira, mas a sua família também, né, gente? A gente tem que saber dosar. Eu sempre falo que relação é uma doação. É 50, 50, né? Você se doa 50% pra sua família, seja os seus pais, seja o seu companheiro, sua companheira. E ele se doa 50%, né? A gente tem que saber que não é tudo do jeito de um. O outro também tem vontade. E isso o Gui sempre soube. Eu e ele nessa parte a gente sempre se deu muito bem. E é isso aí, gente. Esse é o Gui. O meu Gui, que eu amo tanto. Eu amo tanto. E aí